Um assunto que me apaixona há muito tempo é o futuro do mercado do trabalho. Todas as transformações na nossa forma de trabalhar. Aliás, já há muito tempo eu gravei o TED Talk falando exatamente sobre isso. É uma palestra curtinha. Se você quiser, entra no Google, faz a busca. Vale a pena conferir como eu vi o futuro lá atrás, no passado. Dicas de passagem, a maior parte continua parecido. Fundamental, a gente está tendo uma mudança cada vez maior, cada vez mais acelerada, aumento de digitalização, aumento de uso de outras ferramentas como robotização e cada vez mais, uma bola que eu já levantava lá atrás, mas cada vez mais inteligência artificial. O que isso aqui tem de importante? Achar que a forma que a gente veio trabalhando, digamos, nos últimos 10 anos, vai ser a mesma daqui a 10 e eu acho que a chance é baixíssima. A minha verdade, nos últimos 4, pós-pandemia, já mudou muito. Meu palpite é que nos próximos 4 vai mudar mais do que nos últimos 4. E, por consequência, a principal habilidade que a gente precisa desenvolver é capacidade de adaptação, capacidade de aprendizado, capacidade de entender que algo que funcionou não necessariamente vai continuar funcionando. E a segunda, capacidade de relacionamento, porque o que essas ferramentas fazem cada vez mais é uma parte analítica, ainda está longe de ser o ponto que a gente vai ficar fora disso, mas talvez chegue-se a isso no futuro. É uma parte de automatização geral de tudo, de processos, principalmente as coisas que são físicas com robôs, mas também coisas de serviços em geral. O que sobra são coisas com interação humana, propriamente dita, e nisso eu, pelo menos, ainda não consigo ver a tom de avista alcance que não vai sobrar espaço. E criatividade. A gente precisa reforçar o desenvolvimento dessas habilidades somada, como eu já dizia no começo, capacidade de adaptação para um mundo em constante mudança. E aí E aí E aí Obrigado.